Vamos começar, então, falando sobre um tema muito importante na vida pessoal, inclusive, da senhora, que é a educação. A senhora é professora, tem uma longa atuação aí na área, né? E por isso mesmo, reforma, reforça em debates e em entrevistas que uma das principais propostas da senhora é que Belo Horizonte passe a ser a capital brasileira com o melhor salário para os professores da rede municipal. Como que isso seria possível, né? Como colocar isso em prática? Eu digo sempre, eu posso estar na política, mas sou professora. Até porque eu reconheço que o papel de um professor é extremamente relevante e muito mais importante do que um político. Um político, ele tem sua relevância, mas as transformações profundas acontecem em sala de aula. E para valorizar a educação, pensar uma educação diferenciada, o primeiro passo é valorizar os professores. Não ter como a gente transformar a educação, transformar a sociedade sem valorizar os professores. Há um dado alarmante, Liliana, que mostra que se nós continuarmos como está hoje, em 2050 vai ter déficit de professor. Ou seja, vão faltar professores no mercado porque o jovem já não quer mais ser professor. Porque é uma profissão desvalorizada, desprestigiada e, nos últimos anos, perseguida por setores políticos. Então, o primeiro passo é valorizar a educação por meio do salário para o professor. Eu digo que, no primeiro dia após ser eleita, eu vou protocolar um projeto de lei para que Belo Horizonte pague o maior salário para professores entre as capitais. E isso respeitando a saúde fiscal do município, sem nenhum tipo de irresponsabilidade. Vamos entender. Belo Horizonte é a quarta capital mais rica do Brasil. Dinheiro tem, está rodando em superávit, ou seja, está sobrando dinheiro. E nós fizemos, junto à nossa equipe econômica, um estudo de impacto orçamentário e mostramos que para Belo Horizonte pagar o maior salário para professores entre as capitais, isso vai ter, eu chamo de investimento e não gasto, um investimento anual de cerca de 200 milhões de reais por ano. Para se ter ideia do que isso significa, hoje, estima-se que a prefeitura vai arrecadar de IPTU cerca de 2 bilhões de reais de IPTU. Mas a prefeitura passa 1 bilhão de reais para os empresários de ônibus ficar tomando champanhe de madrugada. Então, dinheiro tem o que falta e é organizar melhor o orçamento. E eu, quando fui vereadora, todo ano tinha que votar projetos para alocar para onde iria o recurso que sobrava em educação. Então, a gente quer que BH tenha os melhores professores, para que os nossos jovens, nossos filhos, que têm mais contato com os nossos professores, tenham melhor educação. Isso é possível dar um último exemplo. Por exemplo, no interior de Ceará, uma cidade pobre, chamada Sobral, na gestão do PDT, por exemplo, se transformou na melhor educação pública do Brasil. Isso em poucos anos, uma gestão que priorizou a educação. Então, eu como professora, o meu vice, Francisco Furrou, também professor, professor de história, a gente escolheu, junto ao nosso partido, priorizar a educação como caminho de transformação profunda em BH. A gente vai detalhar bastante a educação aqui e a senhora mencionou aí o projeto que a senhora vai protocular, caso a senhora seja eleita, no primeiro dia do seu mandato. Esse projeto, ele já está pronto? Porque a senhora disse que já fez um levantamento de gastos de 200 milhões por ano, né? Isso. Esse projeto já está pronto? Não, nós não vamos construir nada sozinhos. Toda construção, quanto maior participação popular, quanto maior coletividade, quanto maior diálogo, melhor é. Eu dei aula de literatura por 20 anos. Eu aprendi, em sala de aula e na literatura, a importância da palavra. Toda vez que a palavra falha, a violência entra em cena. Uma pessoa agride outra, briga com outra quando não tem diálogo. A falta de diálogo é o espaço fértil para a violência. Então, vamos dialogar com muita gente. Nós vamos ganhar as eleições. Após ganhar as eleições, tem o governo de período de transição. E nessa período de transição de governo, vamos chamar as organizações, chamar professores, pedagogos, economistas, construir um projeto da melhor forma possível que valorize a carreira dos nossos professores e professoras. Eu estou perguntando isso só porque a senhora disse que vai ser no primeiro dia. Então, só para saber... Primeiro dia de mandato. Pois é, essa senhora já está com tudo aí, já arrumado para fazer esse protocolo. Primeiro dia de mandato.